Tira a mão, tira a mão. Tira a mão, tira a mão. Vocês querem ela achar a papinha? É de gostoso. Que isso, gente? Que isso? Que isso, gente? Que isso? Fala aí, galera. Eu sou a Rui Oliveira. E do Rio de Janeiro, no fim de hoje, eu vou ser mãe do Rian e da Maria. Sem eles também. Até agora, os bonitões estão dormindo. E sabe que horas são? Melho dia, bastante. É só porque você acordou primeiro hoje, né? Sim. Você acha que é certo isso? Crianças dormirem até meio dia? Não. Crianças tem que aproveitar, gente. Então, sem eles saberem, eu vou ter a mãe deles. Tenho até chupetinhas aqui pra eles se celebrarem nos velhos tempos. E eu vou fazer tudo de criança com eles, tá? Então, antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo aqui. Tem emoji de chupeta? Ah, deve ter. Será que tem emoji de chupeta? Deve ter. Se não tiver emoji de chupeta, gente, coloca algum emoji de criança. Mamadeira, chupeta, bebê. Comenta aqui embaixo. Vou estar lendo os comentários de vocês e o pessoal não vai entender. Então, comenta aqui emoji de criança. Tipo, neném, mamadeira, enfim. Vamos lá agora que eu tô com todo um plano, papai. Qual é o plano? Já acordaram isso aqui, já? Tu vai acordar com isso aí? Eu vou fazer muito bagulho. Eu vou acender luz lá, porque é mais fraca. Tá. Calma. Ele acorda muito cedo, né? É. Aí acordou, tomou banho e quis dormir de novo. Eu falei, Ian, fica acordado. Ele não quis. Ele tá de cabelo molhado. Mas eu também faço isso. Mas ele tá de cabelo molhado. Eu acordo e vou dormir de novo também depois. Você tá pronto, pai? Eu tô. Não chora. O neném tá cuspindo, pai. O neném tá mal criado? Não, o neném tá mal criado, é? O neném tá mal criado, é? Vou segurar, vou segurar. Olha aqui. O neném tá mal criado. O neném tá mal criado. O neném tá mal criado. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Põe a chupetinha assim. Quando você quiser. Põe a chupetinha. Por que o seu chupetinho, mãe? Eles não tá entendendo. Você tá vendo? Eu tô gravando? Não. O neném tá mal criado. Não tá entendendo, Lohaia. Explica, Lohaia. Eu vou ser mãe só três. Não, nunca mais. O filho tem querer, Lohaia? O filho tem que querer, Lohaia? Mal criado esse bebê. O filho tem que querer. Gente, é sério, vamos acordar, já é meio dia e vocês têm que comer. Bora levantar. Bora levantar! Estou aqui preparando a comidinha dos nenéns, né? O que tem pro neném comer, vai? Aqui a gente tem sopinha de risotinho. Arroz, quinoa, frango e legumes. Nossa, que chique! E aqui a gente tem caseirinho. Arroz, feijão, carne e legumes. Eu não quero isso, não. Eu não quero isso, não, gente. É sério, olha. Ele não quer eu? Olha aqui, tá. Legumes e franguinho. Nossa, deve estar muito bom, né? Que beijão! Tá bem que eu não vou comer. Entendeu? Não, mas é papinho, eu não quero. Aí, ó, tem que misturar. Neném rebelde, Arroz. Quando tu era neném, tu escolhia que tu ia comer, Arroz? Não, tá bom. Vou mostrar o neném. Se colocar lá na boca, vou cuspir. Não, não. Neném, neném. Neném elevado, olha aí, Arroz. Mas eu acho que o que será tá melhor. Nunca, nunca. Nunca será. Ai, eu acho que esse aqui tá mais bom. Gente, eu não come, sabe? Cadê ela? Tipo assim, feijãozinho, não. Vou te falar, o cheiro tá bom. Cara, eu não come você. Não, o neném é você. Não, abre a boca. Tira o aparelho. Não, tem que tirar o aparelho. Ih, o neném usa o aparelho? Tem que tirar o aparelho, cara. Tem que tirar o aparelho. Tem que tirar o aparelho. Gente, não vou falar, não. Tem que tirar o aparelho. A Maria do Fábio não vai comer, não. Enquanto ele tira, eu vou dar um... Não, 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 não. Tem que tirar. A neném não vai comer, não, não. Olha, o aviãozinho. Ela falou, tá bom, depois voltou atrás. Ô, Maria, tu fala. Nhaaau. Ah, deve ser gostoso. Para. E aí? Gostoso? É ruim? Vai, ó. Não tem gosto, gente. Não tem gosto? Que isso, gente? Que isso? Ele tá em fase de adaptação. Ele tá comendo agora. Meu Deus, gente. É uma papia. O neném tá me machucando. O que ele vai fazer, esse neném? Eu quero um feio. Muito feio, esse neném. Eu não sei, neném. Ele cuspiu ali? Não, não, neném. Pegue a lenha inteira. Oi. Olha só, neném. Nossa, ó. Quem não come, ó. Fica a dica aí, Maria. Quem não come, ó. Ó, fica de castigo. Fica aqui, ó. Senta aqui para não sujar o... Muito feio, neném. Ó, olha aqui. Olha aqui. Olha para mim. Ele limpa na blusa. Boa. Muito feio. Tem que comer comidinha. Tá de castigo. Toma, perfeitinha. Fica aí. Tá de castigo. Agora eu vou dar para o outro neném. Vai ficar de castigo, neném. Não, não, não. Neném, você quer ficar de castigo? Não, não. Então, ó. Você quer experimentar isso aqui? Não, não, não. Tem certeza, neném? Eu gostei dessa aqui. E dá um papo no bocão. Vai, neném. Ah, quer ficar de castigo? Não. Oxe, como é que o neném vai crescer e ficar forte? Ah, que linda esse é o neném. Eu amei esse neném, gente. Vou dar papinha toda para... Não quero mais, não quero mais. Vai comer tudo, neném. Não, não quero mais. Gente, vou terminar de alimentar. Senta, né? Vou terminar de alimentar o bebê. Ó, eu gostei agora a professora de inglês de vocês. Prazer, tá? O nome da tia é Tia Thaly. Fala, oi, Tia Thaly. Oi, Tia Thaly. Oi, Tia Thaly. Tia, eu vou falar... Calma só um pouquinho, tá bom? Mas se é inglês, Thaly? Oi, Tia Thaly. Você sabe falar inglês? Não, mas não. É a mão. Ah, então, ó, responde a tia em inglês. Quantos anos vocês têm? Dois. Eeees. Eeees. Então, a gente vai fazer uma... Tia, você tem bala? Se eu quero bala? Não. Por quê? Não, eu não quero. Tia, eu não quero fazer isso. Calma, vai ter que... Vamos ficar quietinho. Vamos ficar quietinho. Vamos ficar quietinho. Vamos ficar quietinho. Tia, eu não sei de beber, tia. Tá bom, não vai precisar de beber. Eu vou desenhar aqui um animalzinho e você vai ter que falar o nome inglês. Não, tia, não. O animalzinhozinho. O animalzinhozinho. Tia, você vai desenhar, tia? Não, eu não sei. Ai, tia, eu não quero fazer. É, eu não vou conseguir explicar o nome, tia. Se ficar ruim, tia. Não, foi bom. Tia, o que é isso? O que é isso, tia? O que é isso? É um ombro? Oi? Não, eu não entendi. É um coelho. Quase um gato. Um gato. Parabéns. Mas, tia, você é professora de inglês? Eu sou professora de inglês. Eles estão falando em português, vocês estão falando? Parabéns. Essa tia é muito ruim, hein, gente? Qual que é o nome da professora? Errou. Tu é errou? Errou. Errou. Ai, não. Que tia. Errou, eu decido, eu sou professora. Ah, tá. Eu quero que eles falem o nome em português. Eu quero que eles falem o nome em português. Tá, cadê. O que é esse número? Olha só. Um, dois, três, quatro. Não, boninha. Em inglês. Vai, boninha. Tia, por que eu... Fica aqui, a gente fala aqui, em inglês, porque eu quis, vai. Qual que eu vou fazer? Errou. Errou. Oni, two, three, four. Passes. Não tem mais aula de inglês. Acabou aula de inglês. Tia tá muito, mas tia quer. Tia, calma. Tia, a tia tá me agressindo. Tia, a tia tá me agressindo. Tia quer. Se a gente tá ruim na inglês, ela não faltou porque eu tô rindo. O que é isso agora? Conta. O que é? Dois mais dois. Agora eu sou professora de matemática. Ah, isso eu sei, isso eu sei. O três é igual assim. Hã? É cinco, gente. Dois mais dois é igual assim. Todo mundo sabe. Burrinhos demais. Vambora. Eu não quero. Eu não quero mais. Vai lá, gente. Vai lá, gente. Eles tão brincando, né, Rai? Manda eles fazerem coisa cega. Não, vou botar agora pra fazer serona, tá? Quer ver? Rai, faz uma pra cada um. Vai. Uma pra cada um. Quem faz primeiro? Vai, ó. Uma pra cada um. Vai. Oito vezes nove. Sei lá, não faço ideia quanto é. Pô, pai. Eu sei quanto é. Vem aqui, Fianna. Que? Oito vezes nove. Oito vezes nove. Ó, vai lá, vem. Rápido, rápido. Quem faz primeiro? É? Eu sei, vai. Só vou corrigir depois. Eu não sei, mas vamos ver se é isso. É sério que você não sabe quanto é que é oito vezes nove? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu não sei. Tá certo? Você não sabe. Eu não sei. Você não sabe. Você tá de caixinha. É que eu te tirei. Ai, desculpa. Opa. O que é que tu não é? A bala? Eu ia ter a bala. Agora estamos no momento de recriação. Por que a mãe faz isso, gente? Pra cansar o filho bastante. Ele chegar em casa, o quê? Tatatinho, né, gente? Tatatinho. Fazer isso, né? Comigo, com o Rian. É, dos bebés. Então, ó. Estão aqui as crianças. Mamorazes, né? Essas crianças, gente. Toda ainda. Bora andar de bairro. Obrigado por fazer exercício, né? Bem que são nenéns mutantes que andam de bicicleta grande, mas acontece, gente. Tá pra andar primeiro, né? Então, não sei. E esse neném tá muito estranho, hein? Ó. Estão querendo me abater aqui. Ó, o filho em mim vai ficar de castigo. Já tô logo avisando. Tô com medo desse neném cair aí. Ó, a Maria. Ó, lá. Nossa, que mamãe está aqui. Eles não tão muito sério. Eles respeitem, garota. Eles levam pra casa agora. Vai. Tu confia? Olha só, eu tenho uma coisa pra eles, pai. O que eu te pedi pra segurar. Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, gente. Olha o que eu tenho aqui. Que isso! Calminhos! Qual é a criança que não gosta de doce, né, pai? É. Você gosta de doce, filha? Eu quero. Tira a mão. Tira a mão. Ó, tem duas crianças, vai dar briga. Vocês gostam de doce? Gosto. Então, vou fazer uma competição pra mostrar pra vocês que a vida não é fácil e eu tenho o filho preferido do seu. É. Qual que vai ser a competição? É, vocês tem que ir andando de bike até o final daquela rua e voltar. Quem chegar primeiro ganha o filho e o outro pode chorar porque não vai ter. Só um vai ter e acabou. Final de fio. Valeu! Cuidado pra não cair, hein, gente. Cuidado. 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 Tá com medo, não? Tá com medo, não cair. Tá com medo, não cair. Tá na curva, hein. E a Maria, a Maria que eu vi. A Maria virou antes. Cuidado, hein, gente. A Maria virou antes, viu? Cuidado, mano. E a Maria ganhou. A Maria virou antes. A Maria virou antes, mano, eu vi. Ela roubou? É. Neném malvado. Neném malvado. Ué, mesmo assim, tu dá pra ela? Pessoal, já chegamos em casa. Eles ficaram 30 minutos exatos, porque eu obriguei todo mundo a voltar. E tá na hora do quê? Lanchinho da tarde. Lamazinho. Olha, vocês eram fãs disso aqui. É, não. Eu gostava de leite com achocolatado. Eu gostava de farinha láctea. Então, farinha láctea era mamar, mas de lanchinho você gostava de mescalzinho também. Mentira! Eu achei que eu era só fã de farinha láctea. Não, você falava cacau. Não, era o Rian. O Rian também, você também. Neném! O que foi agora, gente? Azul ou rosa? Rosa! Azul, o que eu vou fazer? Eu vou escolher azul, o que eu vou fazer? Ah, não! O que vai matar? O seu é de colambo e o do neném é de cocolar. Você conseguiu ver descalço? É cacau. É a Nenê de quick? Não, não, pode tirar. Não, não, o neném. Não, mas eu não sou o neném, gente. Ih, aí o Rian. Por que tá sujo? Por que tá sujo? Porque ela sacudiu. Ela não sabe cuidar do neném. Ela sacudiu. Ah, não. É uma data pra você também não ter foco. Melhor que o papinha, né, gente? Cheguei próximo, por favor. Vocês estão na vantagem, gente. Quer papinha? Ai, gente, hoje eu queria abrir uma árvore. Tira a mão, tira a mão. Vocês querem ela achar a papinha? Ui, é tudo. Ui, é hoje, né, Loura? Ele não tá gostando de nada. Tá engasgando. Ui, ela tá fechando. Vocês estão fechando a boca, é? Gente, não dá nem pra... Eu quero beber, né? Ai, neném. Eu tô bebendo, tá bom. Ô, Raiê, eles fecharam a boca, Loura. Nem entrou nada. Cadê, deixa eu ver. Cadê. Ó, ó, ó. Agora saiu. Você também, eu quero ver o neném. Senão não vai ficar forte. Não, tá saindo, cuida. Senão não vai ficar forte. Você não pode ficar adorar. Você vai ver na hora, gente. Vai. Não. Vai. Neném vai ficar fraco. Não tá saindo. Nossa, Ziora. Agora sim, neném é tão forte. E aí? Olha o que que ela fez. Era reto, gente. Olha isso. Ele gostou, ele gostou. Ó, eu vou guardar aqui o da neném pra você tomar depois, tá, neném? E o seu, terminou? Opa, não bebeu em nada. Nossa, que neném agressivo. Esses neném não sabem beber. Depois eu vou dar de novo, eu vou beber tudo. Ah, a gente não vai dar alguma coisa. O que? Não, a criança tem que arrotar. Ai, olha o que? Se não faz mal. Se não faz mal. Ai. Vamos embora. Bom, Rony, eu não quero mais... Vamos embora, arrota. Arrota aí. Nossa, parece que você. Não, tem que arrotar. Ué, você tá fazendo tudo. Vai. Arrota. Nossa, parece que o neném. Agora eu tô correndo. Não, é sério. Eu quero... Eu vou me encontrar no shopping com você. Ih, o neném vai no shopping? Levanta, neném. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Tô... Não, neném. Ó, ó, ó. Ó, gente. Neném estressa, né, Lani? Neném estressa. Neném? Não me estressa, não. Se neném tá animado, né, Lani? Vai, mamãe. Vai, vai. Sobe os dois. Sobe os dois. Aqui, ó. Vai, sobe. Você já tá indo dormir, papai. Ah, não. Vambora, o neném. Vambora. Ih, é show de sono, eu conheço meus filhos. É show de sono, viu? Confirmou. Confirmou. Vai. É, vamos mimir, tadinho. Gente, Lise, o neném tá me dando medo, pai. Eles estão com uma estrada estranha. Aí... Aí agora que tá na hora de dormir, eu vou contar uma historinha bem light pra eles. Vai dormir logo, né? E olha só, uma história que meu pai contava pra mim. Meu avô contava pra mim. E você vai contar pros seus filhos. E eu vou contar pra vocês. E é de verdade. É tipo, fake promises. Aconteceu. Tipo, olha isso, pai. Aconteceu. Ó, fake promises. Vai. Aconteceu. Ai, que... Ai, 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 que bebê foda. Eu nem feio. Vou contar a história pra vocês, tá? Eu não quero dormir. Mas só ouve a história. Vou contar pra vocês também. Há muito, muito tempo atrás... Na roça, um lugar muito afastado. Mas é de verdade mesmo? É, de verdade. Lá tinha pouca luz. Como é que você sabe dessa história? Meu avô contava. Aconteceu com o meu avô. Ele contou pra gente, a gente contou pra eles. Entendeu? Sabe que na roça tem pouca luz, né? E não tem tecnologia. A gente tem que brincar de brincadeira. É... Como é que é o nome? Puguinhos de chinelo. Como é que é o nome daquilo? Amarelinha. 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 Que joga um negocinho e vai pulando, né? Número um. Tipo, aí pula com um pé, pula com dois pés. E tinha um garoto que ninguém conhecia que ficava pedindo pra brincar todo dia e eles não deixavam. Um menino, tipo, meio assim... Meio esquisito, ficava... Posso brincar? Aí ninguém deixava, porque ninguém conhecia ele, né? Gente, tem que deixar brincar. Ué, por quê? Você conhece ele? Ninguém conhecia. Ué, gente, se ele já era esquisito... Ué, aí você vai deixar um esquisito brincar contigo? É, então. Aí... Aí, o que aconteceu? Aí... Aí, o quê? Num certo dia... De tanto ele insistiu... Eles estavam brincando amarelinha... Aí, eles resolveram deixar. Tá bom. Aí, o menino pediu e falou, tá bom, hoje eu deixo você brincar. Aí, o menininho se preparou, pegou a pedrinha... Jogou e começou a pular. Aí, quando a pessoa começa a pular, você olha pra onde? Tem uma pessoa pulando. Tu olha pro pé da pessoa, né? É. Ela olha pra pedrinha. Não, ela olha pra pedrinha. Aí... Eu não olho a pessoa pulando. Aí, quando olhou pro pé dele... Chuta. Ele não tinha pé. Não, pô. Pior ainda. Fala aí. Ele tinha pé de cavalo. Hã? É. Sabe aquele caiu com casco? Aí, todo mundo saiu voado, meu amigo. Nunca mais voltou no celular. Aconteceu com ele. Ele tava brincando. É real, é. Ah, não. Eu tô com medo agora. Eu não vou conseguir dormir. Calma, é sério? É. É ela? Agora eu não vou dormir com o homem do pé de cavalo. Olha aí, o pé de cavalo aí. Olha o pé de cavalo. Não, não. Vai aqui. Vai aqui, pai. Não, Zaninha, é de verdade essa história? É de verdade, filho. Vai dormir, né? Não, vai dormir aqui comigo. Não vou, né? Não, Renan. Renan, não pode deixar o Renan dormir com medo, não. Canta uma música, fala alguma coisa aí. Tá bom. Então eu já vou cantar pra você. Deixa eu ver. Vai. Homemzinho torto? Pode ser. Posso cantar? Vocês querem ver como você também? Havia um homenzinho torto. Morava numa casa torta. Andava num caminho torto. Sua vida era torta. Um dia, um homenzinho torto. Mãe, tem que voltar pra baixo. O que é que o homenzinho torto entrou? A Bíblia. Ai, não tô criando meus filhos, Zé. Gente, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus vem direitou. Oh, 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 oh. Você conhece? Sua, Jesus é nossa linda. Sua, sua. Pai, eu não quero mais brincar disso. Quando não é um, é outro, meu Deus. Eu não quero mais brincar disso. Tem uma que era minha preferida. Essa eu vou até cantar. Uhum. Essa de vocês conhece. Eu vou para trás. Eu vou e para frente. Eu vou. O meu amigo canguru. Acho que tu nunca entrou na hora. Não é. Realmente. É, pai, eu acho que por hoje deu o desafio, né? Eu vou acordar ele, mas não quero mais ninguém dormir mesmo. Acorda! Acabou o desafio. Agora que eles queriam dormir, vai pra deixar ele dormindo, olha. Agora, eu não sou mais mãe que morrer. Finalmente, podem se libertar. Comenta se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem mais, eu posso fazer com a minha mãe. Eu posso fazer com o meu pai. Eu ainda acho que você deveria deixar ele dormindo, que perturbou mesmo, meu irmão. É, mãe. Vai dormir. Gente, vai deixar ele dormindo. Então vai. Então vai. Gente, deixa o like nesse vídeo. Comenta se vocês querem mais disso assim. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau! Tchau. Tchau! 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 Obrigado.